Vamos falar então de um cara que pode ser o próximo reforço e que estava bem encaminhado, até deu uma amenizada sobre ele e agora voltou a pauta novamente, que é o Duqueiroz. O Duqueiroz, que é um jogador, ele é volante, mas é aquele volante estilo... estilo... o Bitelo. E no Tag de Volta, gurizada, antes de dar sequência nesse vídeo, eu quero dar um recado para vocês da BetNacional. Te cadastra no link que vai estar aqui no comentário fixado, que tu vai me ajudar demais. A BetNacional é uma parceria que fechou aqui com o canal e a BetNacional é confiável, foca no mercado de apostas brasileiro, eles patrocinam diversos campeonatos, inclusive o Gauchão. Tem uma ferramenta muito simples e muito fácil de tu acessar, saque rápido via Pix, e com um real tu já começa a brincar lá à vontade, podendo ganhar uma grana. Então faz tua fézinha lá no nosso imortal, no nosso Grêmio, que tu não vai te arrepender, beleza? Te cadastra aí tu que tem mais de 18 anos de idade e, obviamente, vai lá com responsabilidade, beleza? Tô te esperando, hein, mano? Clica aí, te cadastra e depois volta aqui para o vídeo. Um volante de velocidade, um volante que participa bastante lá na frente. Então é o Duque Eiros que deve estar sendo, então, aí liberado por empréstimo para o Grêmio. Só que o Zenit está pedindo uma compensação financeira para isso. O jogador está encaminhado e foi um pedido, né, de Renato Portaluppi. Tem a aprovação do Renato. Até porque, cara, o Renato, ele sabe do potencial que tinha o Grêmio quando tinha o Bitelo no time. E eu acho que o Renato tem essa carência. Eu acho que ele quer ter um outro Bitelo. Ele quer ter um outro Bitelo, um jogador parecido, pelo menos. E o Duque Eiros, pelo menos, parece ser esse jogador. E deve ser um dos reforços do Grêmio, como a gente já tinha anunciado aqui, ó, há um tempo. E agora parece que estão se acertando, Camargo. O Renato, ele gosta desse jogador, né, tipo, ele gosta de colocar aquele volante mais na direita. Ele fazia isso com o Ramiro também, com o Bitelo. Porque acho que é justamente para dificultar a saída de bola do adversário, né. Que é a linha, querendo ou não, tem um jogador que tem essa característica também de marcação. É muito bom no ataque. Então o Renato gosta desse tipo de jogador. E eu acho que o Edu Queiroz faria a mesma função que acho que é importante. O Grêmio precisa. Só que é o Noteg. Eu gosto, tá, da ideia. Só que eu acho que o Grêmio precisa de um volante, camisa 5. Um volante... É, precisa. Isso o Grêmio não tem nem... Será que o Dodi vai ser esse? É, eu achava que o Dodi, mas ele já falou na entrevista. Uma entrevista que eu não gostei do Dodi. Queria só deixar uma observação. Porque ele falou, ah, eu posso jogar aqui também, eu jogo ali também. Sabe, eu gosto de jogador que tá... Olha, eu sou camisa 8. É, isso é. Eu não gosto de pessoa que fica... Vai ter que mostrar muito. É, eu não sei. O que quiser que faça, se for goleiro, eu sou goleiro também. Não, eu não gosto. Eu gosto de ficar, eu falo, ah, sou camisa 5, sou camisa 8, eu sou oldinho. Ou, enfim. Tem que saber o que que é. Personalidade, né? Personalidade. E, cara, e outra, Camargo. Como o Zenit tá querendo uma compensação financeira e o Grêmio negocia, porque eu não sei qual é o valor, mas, pelo visto, o Grêmio não tá querendo pagar esse valor que foi pedido. Não sei se o Grêmio vai querer pagar algo pelo empréstimo do Queiroz. E aí, com isso, entra o Morelli. Everton Morelli, que é o plano B do Grêmio. E, cara, daí eu fico, pê da vida, né, cara? Como pode um plano B ser tão mais abaixo, né, cara? Pô, velho, o que é isso? O plano B é sempre muito B, né? É muito B, é um B quase Z, mano. Caraca, mano. Aí, o Everton Morelli é o plano B do Grêmio. Destaque do Goiás, cara. Não, mas às vezes a gente acha os jogadores assim. Não dá pra dizer que... É um chute no escuro. Mas é muito no escuro. Esse é o problema. Tem que... Hoje a gente não pode ter isso, cara. É. Eu acho que o nosso chute no escuro tem que ser quando o time já estiver formado. Exato. Não, a gente precisando de um titular absoluto. E aí o Grêmio, ah, vamos chutar, vamos tocar aqui nesse Roger, nesse Everton Morelli. É. Pô, velho, ninguém nunca ouviu falar desse maluco, velho. Isso aí, isso aí. Cara, como a gente vai... Vamos lá. Jogou aonde? Literalmente, jogou aonde? Everton Morelli. Quantos anos tem esse cara? Tem 26 anos. E eu nunca ouvi falar dele. Eu tenho quase certeza que a maioria aqui também nunca ouviu falar como um grande destaque. Um cara que ganhou algo. Everton Morelli. Jogou por onde? Vamos ver. Daí tá lá, ó. Jogou no Cianorte, no Vitória de Portugal. Foi América Mineiro. Daí voltou pro Cianorte. Foi pro Mirassol. Foi pro Cianorte. Foi pro Ipiranga de Erechim. Voltou pro Ipiranga. Não. Foi pro... Ó, Cianorte. Peraí. Mirassol. Cianorte. Ipiranga. Cianorte de novo. Maringá. Cianorte. Meu Deus, velho. Maringá. Goiás. Maringá de novo. Que isso, cara? Pô, velho. Não, por favor. Daí o Grêmio acha que este é o cara pra ser aí. Pô, essa aqui é a solução. Essa aqui é a solução pro Renato. Esse aí é o novo Bitelo. Não, mano. Por favor, cara. Não dá pra apostar assim, cara. Mas tu matou numa coisa que tu falou agora, Natag. E é real. Se fosse, o Grêmio tá encaixadinho. Ah, vamos tentar esse cara aqui, né? Eu vi os jogos dele contra o Goiás. Parece bom. Vamos experimentar. O problema é que a gente precisa de um jogador correto agora. O elenco... A gente não tem... Jogador pra grupo é esses que estão aqui. Esses que estão aqui são jogadores pra grupo. Não é esse cara aí. Desculpa, né? Talvez... Tomara que ele tenha uma carreira excelente, mas... A gente precisa de jogadores... Assim, ó. Chega. Ó, não. É minha aqui, ó. Aqui, ó. Essa camisa é minha porque você é o reserva, né? Se não, o que vai acontecer, Natag? Sabe o que vai acontecer? A gente vai jogar toda a fase de grupo com... Sabe com quem? Ah. É o Virtu Galdino, velho. Ah, velho. É... Mas é isso aí. É sacanagem, né, cara? Com todo respeito, o Virtu Galdino, que às vezes ajuda... Mas ele não pode ser o cara ou o cara. Ele pode ser um jogador pra grupo que daqui a pouco, segundo tempo, acerta um chute. Que às vezes ele acerta. Só que ele também... Nossa, às vezes tem uma displicência demais. Parece que ele viaja no jogo, se perde. Não sei se é porque não se adaptou ainda uma Série A, não sei. Mas o Everton Galdino tem disso. Enfim. A gente precisa de titulares, direção. Precisamos, cara. Não tem como. Morelli, cara. Morelli. Porfa, mano, não dá. Cara, e tipo assim, o Grêmio fala em anunciar 3, 4, 5 reforços. Beleza? A gente sabe que não vai ser 3, 4, 5 de grandes nomes. Mas, cara, eu acho que pelo menos os medianos, né? Não os caras que... Pô, quem é esse maluco? Tá, eu sei que eu tô sendo também um pouco extremista demais, só porque o cara não jogou em grandes times, né, mano? Ganhou grandes títulos, coisas do tipo. Mas, até porque, cara, eu vi ali que a torcida do Goiás gosta muito desse jogador, né? É, gosto. O Morelli ali é bem, bem quisto lá, então... Não sei, cara. Não sei. Daqui a pouco o cara vai aqui calar a nossa boca. E é o que eu mais quero, velho. É o que eu mais quero. Que a direção e que o jogador que a direção traga calhe a nossa boca. Mas, se a gente criticar alguém, pô, venha, cala a nossa boca. O problema é a gente falar que o cara joga mal, que o cara é ruim, que o cara não é pro nível do Grêmio. Traz o cara e o cara não joga nada mesmo. Aí não tem como, cara. Então, eu acredito ainda na direção do Grêmio. Eu acredito que ainda vão conseguir trazer, pelo menos, os jogadores medianos pra cima. Agora, não os jogadores... Cara, tipo, quem? Quem é esse cara? Eu quero os jogadores medianos pra cima. E isso é muito culpa, também, da própria direção, que errou na última janela. A gente erraram praticamente tudo na última janela. O único acerto da última janela, o único acerto que demorou pra ser utilizado, e se tivesse sido utilizado antes, talvez, se a gente fosse campeão brasileiro, foi o Kaique, que se ofereceu pra jogar. Então, foi um erro a última janela total. Justamente o negócio, ah, quero o Michael e tudo mais, e aí vem aqui o Turb, que até tá bem até lá, né? Mas tudo bem, o Campeonato Paraguai, mas enfim. Mas e, cara, então, por enquanto, a última janela faz com que a torcida fique agitada agora, porque a última janela trouxeram o JP Galvão. O que tá acontecendo agora? A gente tá dependendo só do JP Galvão. Então, todo mundo sabe, Minoteg, há muito tempo o Suárez ia embora. Ele já era pra ter ido embora na última lá, na última janela, e agora toda essa demora, enfim, Minoteg, a dor que tá em decadência. Pra mim, por isso que eu tenho convicção, esse cara vai, cara, solteudinho ali, ó, solteudinho e a Bulbacar, velho. Solteudinho metendo bola pra Bulbacar, pelo amor de Deus. Claro que precisa mais, né? Não dá pra ser só solteiro do coitado, né? Coitado do nosso baixinho, né? Que tem que jogar sozinho. É verdade. Que já reclamou no primeiro jogo, né? O solteiro já chegou reclamando. Gostei, personalidade, solteudinho. Mas, cara, seria, além de tudo, muito louco, né, Minoteg? Um jogador venezuelano, um camarones. Cara, e, ó, o Bulbacar, ele tava no jogo lá, ele tava assistindo o jogo do Camarões hoje, comemorando a classificação, ó. Ah, ontem o Bulbacar tava de aniversário. É? Fato curioso, só. Fato curioso. É, fato curioso. Ontem o Bulbacar tava de aniversário.